Em 2014, Cicobi Copacrede cumpriu as metas previstas em seu plano de expansão. Números altamente positivos, a chegada ao Distrito de São João da Serra Negra e a Agência de Coromandel em Nova Sede são apenas alguns dos projetos que se tornaram realidade neste ano. Em 2015, promete, segundo o presidente Célio Machado de Castro. Nós estamos agora fechando o exercício de 2014, estamos acabando com as últimas semanas, até então o nosso crescimento foi muito bom, nós conseguimos superar todos os anos anteriores que a gente participou e isso mostra que o pessoal está bem interessado, está bem interessado no nosso Cicobi Copacrede e tem nos procurado para fazer seus negócios e a gente tem oferecido para eles todas as oportunidades que nós temos aqui e isso é muito bom. Nós tivemos um crescimento em média de todos os itens em torno de 35%, enquanto que a média do país de crescimento das instituições financeiras foi de 14%, 15%. E outro detalhe, vocês inauguraram uma nova loja e reformaram, ampliaram uma outra loja que é em Coromandel. Isso fez parte do nosso planejamento, nós precisávamos melhorar a nossa estrutura física também, nós estamos trabalhando nisso aí, conseguimos em Coromandel realizar em outubro a inauguração de Coromandel, que ficou uma excelente loja, acho que a maioria do pessoal já teve conhecimento, nós informamos a todos os nossos associados e aos segmentos da sociedade também e a nossa loja ficou muito ampla lá. Também no mês de outubro conseguimos inaugurar também uma nova agência, essa é uma agência que a gente não tinha, que é de São João da Serra Negra, inauguramos lá também em outubro, que está tendo um bom resultado lá também, o pessoal está bem, ainda está nos procurando bastante, nós já estamos tendo um crescimento lá razoável. E lá é a primeira instituição financeira, né? E lá com essa vantagem, São João da Serra Negra não tinha uma instituição financeira, nós entramos lá como pioneiros, né? Como pioneiros lá, atendendo a um pedido da população, da sociedade de São João da Serra Negra, e nós conseguimos levar uma agência para lá. Agora, outro detalhe importante, vocês conseguiram nesse ano também um aporte financeiro para o empréstimo à produção agrícola, né? É verdade, esse ano nós conseguimos um volume bem substancial, que a gente pegou diretamente do Ministério da Agricultura, um volume de R$ 30 milhões, nós repassamos R$ 30 milhões de recursos do Fundo Café e repassamos mais R$ 5 milhões também para a cafeicultura, que foi através da nossa central também. Agora, a gente está preparando, já esteja esse recurso, está todo na mão do associado já, para fazer seus negócios lá, cuidar das suas propriedades, dos seus lavouros lá, né? E agora, nós estamos preparando também para o ano que vem, para chegar a partir de fevereiro, nós já começamos a trabalhar junto ao Ministério, para que a gente consiga um recurso maior do que isso, porque a demanda está muito grande. Então, acho que a gente precisa de atendência pelo pessoal todo que tem nos procurado. E qual a previsão, assim, para 2015, né? Será que você falou de empréstimo para o setor rural? O que vocês pretendem em 2015? Nós já estamos fechando agora, na quinta-feira, com a reunião do Conselho, do Conselho de Administração, nós estamos fechando o planejamento de 2015, fechando as metas também, o orçamento de 2015. Nas nossas metas, nós chegamos a uma conclusão que nós precisamos chegar a R$ 200 milhões de negócios, de negócios, né? Considerando a cooperativa em toda, né? Um ciclo de cooperativa em todo. E nós estamos fechando com R$ 145 milhões de negócios, nós queremos chegar a, no mínimo, 200 milhões de negócios. Nós estamos em época de festa, né? A gente quer desejar a todos um Feliz Natal, que seja um Natal bem e proveitoso, de muita saúde, muita paz. E que o ano de 2015 venha, que nós estamos esperando ele com a corda toda. Nós precisamos de todo mundo ter fé, ter fé e otimismo, que nós vamos conseguir dar uma vida à volta nesse país nosso, principalmente nas empresas onde nós atuamos, né? Que nós temos que ter fé, que nós vamos conseguir resolver todos os problemas que nós temos por aí. E crescer, crescer também. Nós precisamos continuar crescendo. É projeto nosso crescer o ano que vem, aumentar nossas agências, aumentar nossos números, nossos colaboradores. E é isso mesmo. Então, eu quero desejar a todos um Feliz Natal e um ano novo próspero.